Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu vou aqui tentar fazer summon pra pegar o Gohanzinho ou então o Nappa A minha expectativa é sim o Gohanzinho porque ele é imortal, ele volta a vida, ele tem um pico assistente O maluco é bravo, então vamos que vamos aí, ele vai jogar na minha híbridos aí Aí vocês vão falar, ah Léo, mas ele não é híbridos porque ele não dá Z-Habilite pra híbridos Mano, independente, a equipe de híbridos só tem Gohan, então eles são fêmeas Gohan só dá pra ser um fêmea híbrido ou essas coisas, então ele vai cair muito bem na minha equipe E ele vai entrar no lugar do Tranks e Roqueiro, entendeu? Mas primeiro vamos summonar aí pra ver se a gente consegue pegar ele, né? Lembrando aí rapaz, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver se eu consigo pegar ele E ó, eu saí da guilda aqui, então não é como vocês falarem que já viram se eu peguei ou não Pessoal aí do chat que tá vendo aí a estreia, pode comentar aí, hashtag Vem o Ranzinho Que eu quero muito ele, tô com 4.500 cristais e eu devo gastar 2k no máximo pra deixar 2k aí guardado Então vamos que vamos aí, gastar 2 roletadas aí nesse banner Primeiro aí que eu vou fazer rapaz, eu vou fazer esse summon aqui, o stick Eu tenho 2 tickets aqui, muita gente vai me perguntar, Léo, onde é que você conseguiu esses tickets? No co-op, mano, vai lá, joga co-op e com as moedinhas do co-op você consegue ir na lojinha do co-op e trocar por ticket Eu tenho um pouquinho as moedas e só consegui trocar por 2, beleza? Tem 5 lá, entendeu? Então você pode pegar 5 tickets desse aqui Vamos começar com ele aqui, os tickets às vezes vem hero garantido, mas pode ser que apareça alguma coisa Tô aqui com o Juninho, o Juninho tá aqui do meu lado, meu irmão É, vamos ver se ele, ele pegou o Napa na diária que ele falou, vamos ver se eu pego alguma coisa aí Eu tiro o print e mostro Aí, ó, pegou o Napa na diária, se eu não pegar ninguém a gente joga o PvP contra o Napa mesmo Vamos lá O Gokuzinho aqui, ó, acho que não vai arrumar nada Esse primeiro ticket aqui, o famoso hero garantido Lembrando que eu tô com a faixa da sorte aí, né rapaz? Faixa da sorte é garantir de um personagem novo sempre Então vamos que vamos, curirinha aí, ó Vamos lá Tem que aparecer um personagem novo pra gente hoje, mano A faixa da sorte tá aqui Ela sempre é um personagem novo Vamos lá Ah, uma navezinha aí Cara, eu vou até pular porque eu acho que não vai vir nada É aquele famoso hero garantido, beleza O hero garantido Pô, eu tô reclamando que eu pegou 2 LF seguidos É, eu peguei o Vegeta, os 2 LF seguidos Pô, mano, mas foi difícil, não peguei de primeira Eu também não peguei nenhum O Julinho não pegou nenhum LF do Vegeta E nenhum do LF do Hunter É, mano Ô mãe, eu tô gravando aqui, calma aí Pô Não, tá, pode entrar, você não pode fazer barulho Pera aí Tá, vamos lá E agora a gente vai aqui pra outra parte aqui, ó Deixa eu fazer essa diária aqui do Topo Porque vai que tira o azar aí, mano Vamos que vamos Vamos lá, diáriazinha do Topo Minha mãe tentando trabalhar a gravação aqui, mas acho que tá dando bom Vamos lá Topozinho Eu acho que vai vir nada também não Vou dar aquele script maroto Se vocês puderem parar de falar aí, vai ser ótimo pra mim Porque tá sem listra aqui Então vamos que vamos agora Aí, juri, vem que vem Diária do banner do... Do Napa? Do Napa Diária do banner do Napa Eu peguei na diária Pegou na diária? Vamos que vamos, então Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa aí na diária do banner do Napa Que é o brabo Que eu acho que não vai vir ninguém, mano Pelo amor de Deus Cara, meu Goku não quer se transformar Ô mãe Pelo amor de Deus Fazendo um barulhão aí Ô mãe, vocês verem depois de dar uma aí, cara Pô Pelo amor de Deus Ô mãe, tá fazendo barulho aqui, mãe Pô A mãe é fora, mano Já foi Fizemos... Pegamos um hero aí Caraca, mano Agora eu tô puto E agora a gente vai fazer assunto normal, mano Pelo amor de Deus Minha mãe atrapalhou aí Mas deu bom Vamos lá Que agora é Spark garantido E é... Milzão, mano Milzão Spark garantido Vamos lá Cadê, juri? Vai ver, não? Julinho correu também Então vamos lá Milzão, Spark garantido Deixa eu só ver aqui quem tá junto com ele no banner Eu acho que tá o... Ó Tá o Goranzinho, né? Cês sabem O Pico Tá o Gokuzinho Não tem o Gokuzinho Não tem o Gokuzinho O Uber Eu tenho Ah, e depois É só eles dois que tão de destaque aí Beleza Eu sei que tem um milhão de Spark aí praticamente Então é um Spark garantido Vamos que vamos Deixa eu ver se tá gravando ainda Tá gravando Então vamos lá Vamos ver Oh, Goku Blue Goku Blue, mano É agora, hein? Ó, o Spark já tenho Porque o Skip não sumiu Nossa, mano Vedito antigão Beleza Mais um Spark já tenho Bardock também antigão, meu Deus Torcei pra vir mais um Spark aí, mano Vamos ver se a gente pega alguma coisa nesses últimos mil pra ver se dá bom, mano Último mil Vamos lá Torcer aí Tomara que venha pelo menos o Goranzinho logo Porque, mano Eu quero muito ele Senão eu vou ter que ficar na diária com ele, mano É foda Ficar na diária Goku Blue Passou o maluco lá atrás voando Então vamos que vamos, mano Vamos que vamos Dois Spark garantidos Dois Spark são mais, mano É assim Goku Blue Nossa Pou dourado Tá tudo bom pra nós Tá tudo bom pra nós Goku perdeu ainda Vai chamar o Vegeta Kakaroto Meu Deus Vegeta Blue Vegeta Blue e Goku Blue, mano É alguém do Mana Provavelmente Vamos ver Vamos torcer aí, mano Caraca, o meu cabelo tá tudo desarrumado Mas vamos lá Goku Blue e Vegeta Blue Os bravos Vamos lá Ó o Napa aparecendo aí Pode ser um sinal Pode ser um sinal Vamos lá Calma aí, Raditz Opa, não tem um Napa Eu falei que era um sinal, mano Eu falei que era um sinal do Napa aparecendo aí Beleza Napazão da massa Mas Tossei agora vai ver um Goranzinho Tem mais um Spark aí, mano Vamos lá Ia ser maravilhoso Vamos lá Videl de novo Vamos lá Goranzinho 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 Comenta aí Hashtag Goranzinho Vem Goranzinho Quero que vocês comentem aí agora Meu Deus Raditz Ah, já tem Napa de novo Caralho, mano Dois Napa, mano Só porque eu queria o Goranzinho Aí se eu falar Eu quero o Goranzinho Aí vem Napa Beleza Dois Napa aí Mano E eu acho que eu vou gastar mais mil, mano Tô doidão Não façam isso Não façam o que eu tô fazendo Vou gastar mais mil só por causa do Goranzinho E aí acaba, mano Vou deixar esses mil e pouco aqui guardados Porque tem mil aí Final de semana do Raid, né No sábado Oh, meu Deus Goku Blue de novo, mano Só saudar Goku Blue, mano Pelo amor de Deus, mano Tomara que seja agora Tomara que seja agora Tem que ser agora Não tem mais alternativa De novo o Pudorado Tem mais alternativa, mano É agora Perde o Pudorado Não, eu ganhei Beleza Pudorado Pô, mano Só falta tudo, Goranzinho Pra gente fechar esse banner Fechar o banner com 3k ia ser maravilhoso, mano Vamos lá, vamos lá Com 1k ia ser melhor Mas com 3 eu também gosto Vai, vai, vai Niancha Jaco Meu Deus, eles vão deixar os empates por último, mano Já tenho Vedito de novo, mano Pelo amor de Deus, cara Caraca Vamos lá, mais um Goranzinho Kid É um sinal, é um sinal, hein É um sinal É um sinal A gente viu isso Veio o Napa E depois veio o Napa Ah 18 Nossa Já tem mais mil aqui A toa, mano Então é basicamente isso, mano Comenta aí se vocês querem Que eu faça mais sumo nesse banner Eu acho melhor não Porque o Goranzinho não quer vir Pelo visto Vou ficar tentando na diária aí E pegar os tickets do Coop também Mas enfim Deixa aí nos comentários Se você acha que vale a pena Continuar nesse banner Porque o Goranzinho Se o Goranzinho tá brabo mesmo Ou não Já peguei o Napa duas vezes Mas enfim É isso Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí quem você conseguiu pegar Comenta se você fez sumo ou não Beleza? Vocês estão ouvindo os barulhos aí Mas tamo junto, mano É nóis E até a próxima Valeu Faixa da sorte Sempre veio o personagem novo Falei pra vocês Se inscreve no canal